MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR Oi da gente só quer dano duro Pra amanhã ter um bom futuro MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR Oi da gente só quer conta paper MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR Chore e enche o meu corpo MIA CLICK É SUPERSTAR Já não sinto o meu corpo MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR 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 VEMO TIPO TIPO UM SUPERSTAR TODOS NIGA MEMO TAU NA PEC DIZEN DIZEN QUE ISSO É O ESTRESS QUANDO DRIZ E ENTRA ISSO SÓ ASQUEZ DIZEN NIGA PORQUE TÓ NO DUPLESS QUANDO DIZEN DISSO PORQUE EU MEREZ TOCO ESS NIGA PORQUE EU TOGA BEST VIVO VIVO TIPO CLASS S TODOS MÓS NIGA SÃO QUANDO SÓ DIZEN QUE DIZES QUE ISSO TU NU VENS PORQUE TU NU COMPARAS QUANDO TU DIZEN PORQUE NOIS SÓ MUI RARO PORQUE SI FLOTA TE DA NA CARA ENTAMO NIGA PORQUE NU DIZ QUE ESA BARO ES DE CHAMPAÑE GOLD STRIKE NU MO POPO CHOREN COISTA MAIS DE UN POCO YA NI SINTO UN MEU CORPO DIZEN TOTA FICAR LOCO EN TU MEMO TIPO UN SUPERSTAR TOCO OS DADOS NIGA ETA LEVÁ MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OI DA GENTE SÓ QUE É DANO DURO PRA AMANHÃ TER UM BOM FUTURO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OI DA GENTE SÓ QUE É CONTA PAPER MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR JÁ NÃO SINTO POR MEU CORPO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR 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 TA FORMA AQUELY SHINA NIGAS BIRUTAM SÓ COM DESIGNA FLAY ME COMPARO COM PROPRIO SHINA NÃO ME COMPARAM COM REIRA EIS NEINAS BLOI COMPRETO NIGA É MA CAVELO RICH NIGA OLHA MESMO AQUELY DA UMAS BRANCAS TIPO BALO TELY TEU PROBLEMA MEM É SOCO BELY SOMBRE DRIZE TU NÃO TÁS ALTURA LEVAM BITES PENSAS QUE É LOUCURA MATA FACA ESTÁ GUARDA AMARGURA SÓ QUE A TROPA JÁ NÃO LIZA ATURA ESS NEGAS MANDAM MUNTA BOCA VISTA A TROPA MUDA JÁ DA ROTA PINTO DA CARA E SOU PUNTA BOCA QUE NO FIM DE TUDO É LIZA PAIÃO GOTA É JUSTO DIZER QUE EU SOU SURTUDO DENTRO DE MIM É UM SUPER MINUDO QUANDO EU ATIVO ME MUDAM SUDO COMO TODA CARNE E TU FICAZ O SUDO MADISSO TUDO FAZ PARTIDO RAÇO SE TU FAZES NIGA EU TOU DISPASSO TOMA E FAIÃO ME CHAMEM PICASSO QUE EU NÃO FAZO O RAP POR ACASSO TOS MOBAIS JÁ TINHA DESTINADO COMETI A RAPERS EM ARRAZO SEMPRE O BITCH ATÉ COM CORTE RASO BITCHAS SABEM QUEM É QUE EU TIGRAÇO MOTIVO POS NIGAS CRIAREM CASO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OIDA GENTE SÓ QUE É DANO DURO PRA AMANHÃ TER UM BOM FUTURO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OIDA GENTE SÓ QUE É CONTA PAPER MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR CHORI ENCHO O MEU CORPO MIA CLICK É SUPERSTAR JÁ NÃO SINTO O MEU CORPO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR 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 GOPO TOPO COM A MINHA FEI QUEM JUNTAR COMIGO POSSO CRER NÃO TEM COMO NASCER PA VENCER OU NÃO TENTO FAÇA ACONTECER O QUE O SONHAR VA A TÁ ACONTECER ME TORNEI NO MONSTER SEMO APEXO BAY FASSO RAP POR AMBIÇÃO QUEREMOS ESTAR A BOLLE EVERYDAY COQUITA DO RAP TEM VIDA TIPO ESTÁ NA OH SHIT QUANDO TÓ NO MIC É ASSUNTO GRATO PEGO O SONHAR POR NA PLAYLIST WE'LL TALK WE'LL TALK BLACK YOUNG BLACK YOUNG STRONG GANG STRONG GANG SÃO SINAIS DA MINHA GANG VOU CAUSAR NESSAS RUAS COM O MEU FLOW FAÇO GUIDA NO SHOW ALGO DA MONTANHA QUE ME PUXOU JÁ TE DIS SOMOS LOCOS TÔ COS TROPAS NA MINHA BANG HACENDO ESTALO QUE TIRA STRESS A TOTA MERDA QUE PASQUECER MINHA PRIME ENGAVIDO BLESS PA NU QUER STRESS DA SUMI PORQUE NU TEM CASH QUANDO A DICA É SEXO APETECE QUANDO É PASSO MINHA LIGA BORRECE É COMO NA VIDA ACONTECE POR SE NIGA VIVEM SLOW MO JÁ NU PAUSOU NO BLACONO ALTO NA VIA TODOS DIA DEM NÃO QUERO CERTE POR ESTE WISH ATRÁS DAPOIO POR VIDEOCLIPES QUERO FUMAR ME POR PAS CLICK E FAZER GUIDA CON NOSCHO HIT NÃO DEPENDER DESCHO WANNABEAS ASSINAR CONTRARES QUE DEM GOLD SO A SHIT OH MY GOD ESSA FULA É TIPO PABLO VIVO FESTE PORQUE A VIDA É CRUTA MÓ NIGA NÃO LUTA POR ESSA ERROW DE REPENTE NA LINHA DA VENTE NENSE COMO TUDO COMEÇOU NU MOIVERSO PONHO A MINHA ALMA QUE TE FAI VIAJAR PASSO NIGA FICA GAGUIDA TREMENDO MAI QUINDA QUER ME ENFRENTAR TOMA PORRA PENO SACO NIGA TIPO E TOU BOIS QUANDO ASSUNTA TOUPÁ TAMO NUMA BOA VIDA ME ENSINÃO ATÉ FEM POLICIA RECLAMA SE VACILAR VOU LIDAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OI DA GENTE SÓ QUE DÁ NO DURO PRA AMANHÃ TER O MÓ FUTURO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR OI DA GENTE SÓ QUE CONTA PAPER MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR CHORI ENCHO O MEU COPO MIA CLIP É SUPERSTAR JÁ NÃO SINTO O MEU CORPO MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR MIA CLICK É SUPER SUPERSTAR Me e clica super, super star